Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Sem Filtro. Eu tô aqui de volta pro meu cantinho, pro estúdio. Como vocês perceberam, semana passada a gente fez um programa em externa, né? A gente foi no Parque do Peão de Rodei. E por isso, eu queria saber de vocês, vocês gostam desse tipo de conteúdo? Então entra lá nas redes sociais, conta pra gente, pra trazer mais novidades aqui pro Sem Filtro. Hoje, o meu assunto é maternidade. Mas assim, maternidade real, com as dores e os amores que é. Então fica aí que eu já apresento a minha entrevistada. Hoje, a minha entrevistada vai falar sobre maternidade. Quantos babies você tem em casa? Tenho duas, duas meninas. Uma de três e uma de dois. Então a idade delas estão ali pertinho, né? Pertinho. Um ano e meio, diferença assim, certinho, cravado. Como que foi a sua gravidez? Foi planejada, não foi? Não. É até engraçado assim, eu tenho ovário policístico. Eu já morava junto com meu marido antes de casar e eu sempre fiz acompanhamento ginecológico. Mas eu não ovulava. E a médica já tinha me dito que talvez eu tivesse que fazer um tratamento ou alguma coisa do gênero. Eu casei 3 de junho, eu engravidei dia 20 da Olivia. Aí quando a Olivia estava com 9 meses mais ou menos, eu engravidei de novo da Luísa. E assim, nenhuma das duas planejadas só aconteceu. Ah, também no susto, né? No susto, no susto. Zero esperado assim, mas muito bem recebido. Antes de você engravidar, você tinha vontade de ser mãe? Eu achava que, eu não tenho 30 ainda, eu tenho 29. Eu achava que depois quando eu chegasse nos 30, ia bater o reloginho biológico. E aí eu ia falar, não, acho que agora é a hora. Aí eu não sei se é porque eu já tenho, mas assim, chegou agora, chegando nos 30, meu reloginho assim, pra criança, eu não posso ver bebê. Eu tenho vontade de catar as minhas filhas assim, amassar. Eu também tenho isso. A Jane já veio aqui, né? Já. A gente falou sobre mercado de trabalho pra mulher e tudo mais, que era quando o Sem Filtro ainda era apresentado por mim pela Manu. Que a Jane é amiga da Manu. É amiga do Kleber. E aí a gente estava falando justamente disso, que o mercado de trabalho hoje pra mulher, ele é, ele tá mais aberto, aliás, as mulheres abriram as portas, né? Porque ele não se abriu sozinha. E por conta disso, a gente acaba tendo filho mais tarde, né? A gente percebe que as mulheres estão tendo filho mais tarde. É que na realidade a sociedade coloca a maternidade como se fosse um fardo, né? Então a gente, sem viver isso, a gente tem medo, a gente acha que é uma coisa que vai ser muito complicada, que vai atrapalhar a nossa vida. Realmente, assim, eu falo que a maternidade pra mim foi um renascimento. Eu, antes da maternidade, ainda existo dentro de mim, mas eu sou uma pessoa totalmente diferente. E eu acho que ter filho agora, que eu tive filho mais cedo do que o planejado, eu acho que não atrapalha tanto, assim. Inclusive, eu acho que é uma motivação maior pra você se tornar uma pessoa melhor e se desenvolver mais nas outras áreas da vida. É que a gente também percebe que a mulher, ela tem o fardo, digamos assim, maior, né? As demandas da criança desde a gestação, ela é da mãe, né? Muita gente fala que o filho é da mãe, eu discordo, né? O filho tem que ser da mãe do pai. Mas é. É que, na realidade, a gestação, a gente não tem como dividir, tá? Dentro da gente é nosso. A amamentação. É, e depois você pensa também e fala assim, meu Deus, meu corpo fez essa criança. Até hoje eu fico assim, gente, essa coisinha perfeita fui eu que fiz, meu corpo que fez, assim, é incrível. E eu falo, meu marido, você não consegue fazer. Eu consigo. Eu consigo. Como foi a sua gestação? Foi tranquila? Foi super tranquila. Das duas, assim, não tive problema nenhum. Foi uma gestação saudável. Eu, na gestação do Olívia, até acho que a metade dela eu fiz o acompanhamento com uma médica que já era minha ginecologista. E eu brinco que informação é poder, né? Então, eu engravidei e tive que entrar no mundo da maternidade de cabeça, assim, do dia pra noite. E fui entender mais sobre parto, né? Sobre a amamentação. E acabei mudando de médico e conheci o doutor Paulo Fasanelli. Ele é muito famoso aqui em Rio Preto. E ele, assim, foi ele que fez as minhas duas gestações, os meus dois partos mágicos. Você tinha uma ideia de parto, assim, que você queria? Porque, geralmente, a mulher idealiza, né, o parto. Não, eu achava que, ai, em prático, vou entrar lá na sala de cirurgia. Ai, você fez cesárea mesmo. É, não, mas aí mudou. Aí engravidei e fui pesquisar o que era melhor para o bebê, né? Porque você se torna mãe, você fica em segundo plano. O bem do seu filho é sempre a sua maior prioridade. E eu vi que parto anormal, além de ser melhor para o bebê, era melhor para a mãe também. Eu falei, ah, eu vou tentar. Já, levando em consideração que talvez não fosse acontecer. Da Olivia, eu fiquei 16 horas em trabalho de parto. Caramba! E eu tenho pouca dilatação. Meu corpo demora realmente para dilatar. Então, acabei optando pela cesárea. Super tranquila, foi tão mágico quanto, assim, zero traumático. Foi maravilhoso. Ela mamou, o que eles falam que é a golden hour, né, que é a hora dourada. Ela mamou na primeira hora de vida. Ela saiu da minha barriga e foi mamar. Meu marido cortou o cordão. Foi incrível, assim. O que se sente nessa hora, assim, no... Ai, nossa, é uma emoção. Porque eu confesso que eu teria medo, assim, do parto. Eu tive mais medo da anestesia do que do parto em si, assim. E da anestesia também. É, eu tive muito medo, assim. E eu tinha muito medo da cesárea. Então, eu queria tentar o parto normal por isso. Ah, eu não sei o que eu tenho mais medo. Ah, sim, ó. Eu tive os dois, né. E aí, da Luísa, como eu já sabia que ia demorar, eu fiz todo o acompanhamento com o Paulo também. E, no final, a gente já sabia que talvez ia demorar por conta do meu corpo e da gestação passada. Então, eu fiquei 30 horas em trabalho de parto. Dessas 30, a minha bolsa estourou com 24. Então, eu fiquei acompanhando de casa. E aí, fui no consultório, a enfermeira foi em casa. A gente foi fazendo todo esse acompanhamento. Quando a bolsa estourou, eu fui para o hospital. Assim, a dor depois que a bolsa estoura é uma coisa, assim, absurda. Absurda. Eu subi no centro cirúrgico para fazer cirurgia, para fazer a cesárea de novo, porque eu estava só com 5 centímetros. E o Paulo, o anjo da minha vida, ele me ajudou e ele me dilatou lá no centro cirúrgico. Aí, foi para 9 de 9, eu consegui tomar anestesia. Passou uma meia hora para conseguir tomar anestesia. E, menos de uma hora, eu tive ela. E é muito louco, porque, assim, o parto normal é uma coisa assim. Você sofre um pouco antes. É dor, é uma dor, não tem como. Mas, menina, o neném nasce. Você pega o neném no colo, é como tirar com a mão. Você não sente mais nada. Que louco. É muito. Eu tenho uma amiga que ela teve, acho que 14 horas também de trabalho de parto. E ela fala que ela não lembra da dor. É, eu lembro que doeu. É, ela lembra que doeu, mas não lembra da dor. Eu não lembro da dor. Eu também não lembro. E doeu, eu tenho certeza que doeu. Eu tenho certeza que doeu. Eu lembro que doeu, mas eu não lembro da dor. A higiene, ela trabalha em casa, né? É, eu trabalho em casa já faz 11 anos, quase. E como que é isso? Então, as meninas vieram, você já trabalhava de casa? Já trabalhava em casa. Você tinha essa preocupação de trabalho? Você sentia que o seu marido também tem essa, tinha essa preocupação? Eu não tinha muito, porque a empresa que eu trabalho é uma empresa muito focada, assim, no funcionário, na qualidade de vida. Então, assim, eu não tinha preocupação. Mas na Olivia, eu achava que eu ia ficar entediada de ficar em casa com o bebê. Porque eu tenho a possibilidade de ter os seis meses de licença, que são os dois meses a mais que a empresa oferece. E juntar mais uma férias, por exemplo, que foi o que eu fiz com a Luísa. E com a Olivia, eu achava que não precisava. Então, eu voltei com quatro meses. Foi difícil a volta. Porque um bebezinho desse tamanho, ela ainda precisava muito de mim. Então, eu tinha que cuidar dela e trabalhar. Foi bem complicado. Da Luísa, eu tirei os sete meses de licença. E o meu marido conseguiu também tirar bastante licença no primeiro período, que é o mais complicado, assim, pra gente. Então, foi mais tranquilo. Eu voltei quando ela já estava quase com oito meses. Ela já estava mais... Já, e eu voltei bem quando começou a pandemia. Então, assim, estava todo mundo trabalhando de casa. Aí, as preocupações que a gente tem, é fazer uma videoconferência, aí tem a criança gritando, o cachorro latindo. Não tinha mais, porque estava todo mundo na mesma vibe, assim, no mesmo problema. Eu vejo que você posta muito nas redes sociais sobre maternidade, né? Maternidade real, porque a gente romantiza muito a maternidade. Tanto desde a gestação, nenhuma gestação é uma como a outra, né? Do mesmo modo que as suas, graças a Deus, foram ótimas, tem mãe que tem depressão pós-parto, tem depressão na própria gestação, né? É, tem alguns probleminhas que são mais recorrentes. Ah, é, por exemplo, eu tive uma amiga que teve diabetes gestacional e ela tinha que tomar insulina todos os dias. Ou quem tem trombose, que às vezes também é um problema, porque tem que tomar o anticoagulante todos os dias. E a gente acaba romantizando, né, esse período. E também tem as mães solos, que aí é complicado, né? É, eu acho que nesse período de pandemia está mais complicado ainda, porque a gente precisa de uma rede de apoio. Tem uma frase em inglês que chama takes a village, né? Que é um vilarejo para criar uma criança, e é mesmo. Porque para você trabalhar, você precisa de ter uma escola ou ter alguém que te ajuda. E com a pandemia, por exemplo, as mães que não têm uma renda que conseguem pagar alguém para ajudar a cuidar da criança, elas não têm para onde levar essas crianças. Então, assim, é bem complicado. Você sente que a mãe, ela é julgada o tempo todo? O tempo todo. O tempo todo. Como que é a sua experiência? Mercado, sei lá, avião, eu vejo toda a gente reclamando que eu não sou mãe, não é meu lugar de fala. Eu quero ser mãe, mas eu me coloco no lugar. Fico, gente, isso fosse minha criança que dá nesse show. Então, mas é engraçado que depois que a gente tem a criança, você vê que é uma criança. Ela não tem o cérebro totalmente desenvolvido como o nosso. Então, acho que falta empatia na sociedade de ver a criança como criança. Ela não é um mini adulto. Ela não está fazendo aquilo porque ela quer te controlar. E a culpa sempre vai na mãe, né? Sim, mas é também, é uma criança, a mãe vai fazer o quê? Nada. Vai fazer a criança, a gente está tentando que a criança cresça como um ótimo adulto. Quando ela for um adulto, ela não vai fazer birra, a gente espera, né? A gente espera, mas você sente isso? Sinto muito, muito. Eu, nessa pandemia, principalmente assim, a gente não consegue ir em lugar nenhum. Mas, às vezes, eu preciso, por exemplo, ir no mercado. Não tem com quem ficar com as minhas filhas. Aí você vai com a filha no mercado. Porque você precisa ir no mercado, não tem como pedir ou qualquer outra coisa. Olha lá, trouxe a criança no mercado. A criança vai pegar a Covid, sabe assim? A criança está chorando. Cadê a mãe dessa menina? Cadê a criança? É, eu estava acabando com ela no mercado ontem e tem aqueles carrinhos, sabe? Gente, eu tirei ela do carrinho, ela começou a berrar. Gente, ela só não queria ficar no carrinho. Aí todo mundo olhando, tipo, bateu na criança, beliscou a criança. Não é. Não é, ela só queria ficar no carrinho. Não pode, eu tinha que ir embora. Eu acho que outro ponto muito importante da maternidade também é a autoestima, né? É. Como que foi esse período para você? Ah, está sendo ainda, né? Isso vem desde a gestação? Quando você é engravida, você já se olha diferente? Quando você está grávida, assim, está tudo lindo. Você tem aquele tantão de cabelo, a sua pele está perfeita, entendeu? A barriga está linda. A barriga está linda. Você pode assumir a barriga. Você pode mostrar a barriguinha, que todo mundo quer ver essa barriguinha, né? Aí a criança nasceu, eles esperam que você vai sair do hospital já, né? Chapada, magrinha, desinchada, maravilhosa, amamentando como se você não tivesse criança. E a amamentação em si, para mim, as duas, quando elas começam a introdução alimentar, eu acabo engordando muito, porque dá muita fome. Porque a gente consome muita caloria para gerar o leite para elas. Eu engordei 20 quilos pós-parto, quando começou a introdução alimentar da Olivia. Aí, quando eu engravidei da Luísa, eu ainda estava 10 acima. Mas na gestação eu consegui controlar, porque eu fiquei com muito medo de diabetes gestacional. Quando a Luísa nasceu, eu já estava com o peso ok, mas ela começou a comer. Eu engordei mais uns 15 dessa vez. E aí, elas estão já grandinhas e até hoje você está... Eu estou sofrendo ali para emagrecer de novo. Mas essa peso, você... Porque tem muita mãe que se olha no espelho e se vê como mãe, deixa de se ver como mulher. Isso aconteceu com você? Sim, a gente tem que se descobrir, né? É uma coisa muito louca. Porque você está ali, mas você não é mais você. Então, como que você não é mais você? Porque você não... Se você quer fazer xixi... A criança está lá? Não, não é isso. Tipo um bebezinho. O bebezinho está ali mamando. Você está doido e vai fazer xixi. Aí o bebê dorme. Aí você fica entre acordar o bebê e o bebê ficar berrando mais duas horas. Ou você segurar o xixi. Então, tipo, nem o xixi você controla. E você está ali responsável por outra pessoa que depende 100% de você. E tua vida mudou. Você não pode mais escolher as coisas para você. Então, é um redescobrimento, assim. Mas eu acho que depois passado o furacão do puerpério, do pós-parto, eu acho que é muito enriquecedor porque a gente tem vontade de crescer e de melhorar e ser uma pessoa melhor para aquela criança, entendeu? E a autoestima também está incluída nisso, né? E a autoestima está incluída nisso. Eu acho que o autocuidado. E a autoestima é o resultado do autocuidado. O que acontece é que quando a gente tem filho, a gente acaba muito olhando para a criança e a sociedade também é muito focada nisso. Porque enquanto você está grávida, você é a estrela de tudo. O nenê nasceu, a mãe está ali morrendo, todo mundo quer pegar o bebê ao invés de servir uma comida para a mãe ou uma água para a mãe. Então, assim, a sociedade olha muito o bebê e não olha a mãe e a gente acaba esquecendo de se olhar. E aí entra o autocuidado. Então, assim, a gente vira mãe e você acaba esquecendo de se cuidar. Você acaba esquecendo das necessidades básicas, que é fazer um exercício, quer dormir bem, quer comer bem. Porque a gente come às vezes em pé, com a criança no colo. E isso tudo entra ali na autoestima. E eu acho que é um processo. Para mim foi um processo, assim, as duas gestações e depois que as meninas nasceram. Para recuperar esse autocuidado e voltar o olhar para mim. Eu acho que também, tanto a mãe quanto as pessoas que estão em volta, começam a te ver de uma forma muito maternal só, né? Você deixa um pouco de sensualidade, tudo. Eu acho que fica um pouco em segundo plano. Você sentiu isso? Fica muito, principalmente no começo. E aí vai de novo do autocuidado da gente olhar para a gente e falar assim, não, eu preciso disso. E dar um jeito. Porque, por exemplo, os pais, às vezes a gente fica com raiva do marido. Porque ele consegue pegar a malinha dele e fazer uma academia, um exercício. E jogar um futebolzinho. E jogar um futebol, entendeu? Mas aí, se ele vira e fala assim para você, agora dá a criança aqui e vai você. Aí você fala, tá, eu gosto do quê? Que eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer? Aí toda mãe, né? Eu vou dormir. Aí você dorme. Você tirou aquela soneca duas horas. Isso quando tem um pai, né? Quando tem um pai. Ou quando tem uma avó. Um companheiro. Ou alguém que possa ajudar, né? E se não tem, aí lascou. Você se vê, você teve uma rede de apoio, né? Tive. Tive, graças a Deus. Você teve seu marido, mãe. A minha mãe, a minha sogra. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho condições de ter ajuda em casa também. Então, da Olivia, acho que eu comecei a ter ajuda com três meses. E a babada dela segue até hoje comigo. Então, assim, eu sou muito abençoada. Você, tendo todo esse apoio, você, como seria se fosse só você e as meninas? Ah, eu não sei. Eu não sei como eu estava. Na pandemia, principalmente. Sem escola, eu não sei. Novamente, eu tenho, graças a Deus, eu tenho o meu emprego. Eu tenho uma fonte de renda que me dá os meios de ter ajuda, uma ajuda paga. Mas se eu não tivesse, por exemplo, o meu marido, não tivesse a minha mãe, não tivesse uma ajuda paga, eu ia ter que ficar em casa. E aí, a gente ia se sustentar a não sei como. É, porque não tem o que fazer, né? Não tem. Quem cuida? A criança depende ali de alguém. De alguém. Se você não der comida pra ela, ela não come. Ela não come. Eu acho que o principal da maternidade é você olhar pra um serzinho e falar, gente, se a criança não sobrevive sem mim, ela depende... Ela depende... Física e emocionalmente de você, né? E você mudou algum hábito ou alguns hábitos pra alimentação, hábitos depois da maternidade? Tudo. A Olivia tá na fase do rec repete, a gente brinca, né? Então, tudo que você faz, tudo que você fala, ela faz igual. E a gente tem que se policiar, então é comer bem, então agora eu consigo comer junto com elas, porque até então eu não conseguia, ou eu alimentava elas ou eu me alimentava. Mas assim, a gente consegue comer todo mundo junto agora, então todo mundo come a mesma coisa, todo mundo come legume, todo mundo faz tudo junto, porque elas aprendem pela imitação. E isso também demanda, né? Sim, você vai escovar o dente, todo mundo. Eu levaria cinco minutos escovando o dente, lavando o rosto, eu levo tipo meia hora. Sabe? Porque aí... Porque você deixa de ser só você, né? É, porque aí são 72 dentes que tem que escovar mais, né? Você sente diferença? É que elas têm a idade muito parecida, né? Mas ter uma e ter duas, por que você decidiu ter duas? Eu não decidi, a vida decidiu por mim. Seio sem planejamento. Mas eu acho que assim... Mas eu acho que é bom, né? O começo é muito difícil, porque você tem dois bebês ali, os dois precisam de você, eles estão precisando de você especificamente ali. Agora, elas já estão numa fase que, principalmente, eu acho que depois de um ano, a gente consegue dividir mais isso. Então, assim, eu e meu marido, a gente divide. Então, cada dia um bota uma pra dormir, cada dia um dá banho em uma. Elas sempre querem eu, então a briga é quem vai comigo. Mas, no geral, a gente divide, a gente consegue dividir. Nesse mundo que a gente está, você tem duas meninas, né? E a gente sabe que ainda não tem muito o que caminhar. Como você vê a educação delas, assim, pra abrir portas, pra você trabalhar, pra ter um relacionamento saudável? Você já orienta, mesmo elas sendo pequenininhas? E começa de casa, né? Eu escolhi graças, eu sei que, assim, não julgo, cada um tem livre arbítrio pra escolher o que faz da vida, mas eu escolhi um pai que é um companheiro. Então, assim, em casa, ele não faz, não deixa de fazer alguma coisa porque ele é homem. Eu não deixo de fazer alguma coisa porque eu sou mulher. Então, assim, a gente se respeita, o nosso relacionamento é bem dividido em todas as partes, inclusive na maternidade e na paternidade, que é ativa, no caso dele também. Ele é presente, né? Muito. Então, acho que isso também ensina elas como serem tratadas, né? É, e aí elas vão ver. Exatamente, eu acho que, assim, a maneira como ele me trata, a maneira como ele trata elas, a maneira como eu vivo a minha vida, eu trabalho, eu estudo, eu acho que tudo traz de volta pra elas isso pro futuro. E eu também busco trazer, fazer a minha parte na sociedade pra que quando elas entrem no mercado de trabalho ou quando elas começam a se relacionar com outras pessoas, pelo menos um pouquinho ali a gente tenha conseguido melhorar até lá. É, porque a gente tá abrindo portas pras gerações que estão vindo, né? Sim. Maternidade real, o que que é pra você? O que que você acha que romantizam demais? E o que que é realidade? Ah, eu acho que hoje em dia, por conta de criar, né? Na realidade, pessoinhas com tanta informação, internet, eu acho que as pessoas, elas ficam meio paranoicas com o mundo dos outros. Então, não se olham pra dentro de casa, pra dentro de si, pra dentro do filho, porque cada um de nós tem uma necessidade diferente, uma vida diferente, uma criação diferente. Então, eu acho que a romantização vem daí. E aí, a pessoa vê, ah, vídeo de 15 segundos no Instagram, eu posto as meninas, ah, brincando uma com a outra. Ou ontem mesmo eu tava fazendo o jantar e elas tavam brincando com as panelas no chão e aí uma pessoa até me mandou mensagem assim, ah, nossa, que bom que elas ficam assim, né? O meu não fica, eu falei, querida, os 15 segundos que eu filmei, elas ficaram. Agora, você me perguntar o antes e o depois, depois começou o choro, porque uma tomou a tampa da panela da outra, uma saiu correndo e bateu com a panela na cabeça da outra e assim, vai. As pessoas, eu acho que romantizam muito vendo a vida do outro sem olhar pra si. E se frustra, né? Sim, sim. A expectativa de que a vida do outro é perfeita e a sua, não. E na realidade, não é. E eu acho que também acontece muita romantização da criação. Hoje em dia, ah, tem disciplina positiva. O parto tem que ser, não um parto humanizado, que é o parto que você escolheu como deve ter sido. Mas sim como foi ditado pela sociedade. Então, o seu parto tem que ser natural, tem que ser na piscina e tem que ser na sua casa. Então, se você não tem isso, a pessoa fica frustrada e não é assim. Diz que nasce uma mãe, nasce um bebê, nasce uma mãe e nasce uma culpa. Sim. É verdade. É, com certeza. Tudo é motivo de... Ah, tudo você pensa que você poderia ter feito melhor, né? Então, você fica presa naquele loop infinito ali de culpa. Ou então, ai, nossa, às vezes eu tenho que trabalhar e minhas filhas querem brincar. Mas eu tenho que trabalhar. Então, eu fico na culpa de deveria estar brincando, mas também deveria estar trabalhando. E, realmente, existe essa questão. Tudo é... Você se sente culpada por alguma coisa? Sim, é difícil. Mas, assim, o que eu tento pensar e o que eu tenho que passar, assim, para as minhas amigas são mães ou para quem quer ser mãe, é que a gente faz o melhor que a gente pode. Então, a gente tem que tentar manter a consciência tranquila disso. E que nenhuma mãe é melhor do que a outra. Nenhuma. A gente só é diferente. Só é diferente. E os filhos também são diferentes? Cada um com a sua personalidade. Nossa, em casa é água e vinho. Sério? O oposto, oposto, oposto. É muito louco. Tanto que eu tenho uma morena do cabelo preto e uma loira também, você acredita? E você tem que saber lidar com cada... Sim, são duas pessoas diferentes. Eu não posso ter a mesma expectativa para uma e para a outra. E para a outra. Você tem uma frase, né? Tenho. Que você queria. É de uma escritora que chama Glennon Doyle. Que tem tudo a ver, gente. Que tem tudo a ver. Com o nosso bate-papo de hoje. A frase é assim, ó. Vivemos como se a mãe que mais abdicasse e mais desaparecesse fosse a que mais ama. Fomos condicionadas a provar o nosso amor deixando lentamente de existir. Que peso terrível para os nossos filhos. Porque se mostrarmos a eles que uma mate é a forma mais elevada de amor, é assim que eles irão amar um dia. Quando chamamos amor de martírio, ensinamos aos nossos filhos que quando o amor começa, a vida termina. Eu acho que essa frase diz muito do quanto a gente tem que olhar para si, estar feliz consigo, para que os nossos filhos aprendam o valor do amor próprio e do amor ao próximo. Porque é um fardo também para a criança e depois adulto mesmo ver que o pai ou a mãe, principalmente a mãe, deixou o seu emprego, deixou de ter um relacionamento bacana e tudo mais. Acho que a pessoa tem que ir para a terapia depois. Não, e às vezes tem pai, tem mãe que joga na cara. Que joga na cara. Eu acho que tem, quando você vai viajar de avião, eles dão as instruções caso aconteça uma emergência. E a máscara de oxigênio, quando ela cair, você não coloca no outro primeiro. Você coloca em você, para que você possa cuidar do próximo. E a maternidade é isso, você coloca a máscara de oxigênio em você. Isso aqui é muito difícil, né? É um exercício de olhar para dentro, assim, e ver, assim, o que eu preciso para estar bem para o próximo. Que o próximo, no caso, seu filho, sua filha. E é isso, né? É. Muito obrigada mais uma vez. Ela já é... Eu estou de casa. Já virou amiga aqui. Ela já virou amiga. A gente já tem as redes sociais. Sim. Muito obrigada mais uma vez. Eu vou deixar as fotos das meninas aqui, porque, gente... São lindas. Eu sou suspeita. Elas são lindas. Não, elas são lindas. E você que assistiu o programa, muito obrigada mais uma vez pela sua audiência. Estamos nas plataformas, né? De redes sociais, Instagram, Facebook e também no tela2.com.br. É só entrar lá, tá bom? Um beijo e até o próximo programa. Tchau! 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 Tchau!